Os cristãos protestantes não guardamos o sábado, porque esses princípios nasceram da lei mosaica. E nós somos gentios. Nós não fazemos parte da lei dos judeus. É importante a existência do Antigo Testamento, porque sem o Antigo não existe novo. Tudo que tem de novo, se cumpre o que diz o Antigo. Então o Antigo é o caminho até chegar a Cristo. A partir do momento que chega a Cristo, Cristo é o nosso princípio de fé. Como Cristo curou no sábado, Cristo salvou no sábado, Cristo libertou no sábado, Cristo operou no sábado, a gente segue o mesmo caminho de Cristo. Nós seguimos os caminhos de Cristo. Tudo que Jesus faz, nós fazemos. Então, assim como a igreja primitiva se reunia aos domínios para cultuar, nós também temos o costume de se reunir dos domínios a cultuar, só que a gente está vivendo uma geração iníqua, irmão. Uma geração longe dos princípios. Uma geração que não tem mais amor. Uma geração que não tem mais temor. Uma geração que não tem essência. Uma geração que perdeu a vontade de cultuar, de vibrar, de louvar, de adorar, irmão. Uma geração que às vezes adora a Deus de maneira supérflua. Às vezes troca o culto de um domingo como esse, para estar em uma festa qualquer, para estar no shopping, para estar dando uma voltinha na rua. Às vezes pode estar na igreja, mas não vem. Não foi impactado pelo cristianismo, irmão. Não foi. Porque ele não entendeu que é chato domingo na presença de Deus. Ainda assim, domingo é o primeiro dia da semana. Ou seja, eu estou começando a minha semana. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai chegar terça-feira. Então eu preciso de uma orientação de Deus. Eu estou aqui com a igreja, sendo igreja, recebendo uma orientação para aprender a viver e ser igreja. Aí tem gente que fala assim, não, eu não preciso da igreja não. Vou para a igreja para quê? Irmão, se você sozinha, se você aqui na igreja é difícil, imagina você sozinho lá fora. Sabe o que o povo não quer vir para a igreja? Olha para cá. Sabe por que muita gente não quer estar na igreja, ser igreja? Porque quer pegar livremente sem ser acusado. Então ele quer continuar bebendo, ele quer continuar fumando, ele quer continuar fazendo o que ele quer. Ele quer ser livre. Porque é que nem o que quando ele vive na prática do pecado, a palavra condena ele. A palavra acusa ele. Sabe? Não há aquele desejo de estar na igreja, de cultuar na igreja. De estar na presença de Deus, de impedir que Cristo ressuscitou o domingo. E eu tenho o prazer de cultuar. Eu vibro. Eu adoro com intensidade. Eu já falei isso várias vezes. Quando o judeu está diante dos muros das lamentações, eles têm o costume de orar assim, ó. Sabe por que eles oram assim? Porque eles entendem que não podem orar só com a boca. Eles têm que orar com o corpo. Têm que orar com a perna. Alguém já viu isso em documentário? O judeu orando e tem judeu que fica assim, ó, com a mão. Abaixa e levanta. Depois você repara. Coloca lá no YouTube que você vai ver. Nenhum judeu ora só com a boca. Eles oram com o corpo. E às vezes, a gente quer oferecer o culto de qualquer maneira para Deus. Não tem vibração. Não tem lágrima. Não tem choro. Não tem entrega. Isso aqui é culto, irmão. O culto não é lugar de você vir para receber. O culto é lugar de você vir para entregar. Você vai entregar a tua lágrima. Você vai entregar o teu louvor. Você vai entregar o teu culto. Entregar o teu coração. É lugar de você entregar para Deus. Oferecer para Deus o teu culto. O que você recebe aqui nesse domingo é consequência daquilo que você oferece para Ele. Mas em primeiro lugar, você tem que entregar. Só que essa geração, uma geração, irmão. Uma geração inimiga, irmão. Que só quer receber de Deus. Que se Deus não dá, Ele vai embora. Se Deus não fazer, Ele deixa o Evangelho. Que se a porta não se abrir, o negócio não muda. Irmão, Deus não te trouxe aqui para te dar casa. Deus não te trouxe aqui para te dar carro. Deus não te trouxe aqui para encher tua conta bancária. Isso aí você vai fazer trabalhando, estudando, se capacitando. Deus te trouxe aqui para salvar tua alma. Para pregar o Evangelho para você e mudar tua vida. Pode ser.